O clã Uchiha é o clã mais hypado de todo o universo de Naruto, até porque todos os Uchiha são bem poderosos. E é por esse motivo que eu resolvi fazer um desafio no Naruto Storm Connection. A cada partida ranqueada que eu vencer, o nosso Uchiha vai evoluir, saindo do mais fraco até o mais poderoso. Pra começar o vídeo da melhor maneira seguinte, o meu time é Obito Criança, Sasuke Criança e a Sarada, porque ela é criança, mas é a primeira Sarada do jogo. E é isso, galera. Eu vou jogar contra um cara que tá de Naruto Kid. Cara, nossa, o time dele é chato. Eu vi agora. Tem uma suma. Caraca, galera. Que timezinho chato dele, viu? Opa, vamos dar no Shidori aqui nele. E beleza, galera. Acertei aqui um Shidori. Tamo bem, né? Joga. Opa, papel bomba. Ai, é o Kamui, né, mano? Pô, galera, eu não esperava o Kamui vindo, não, mano. Vamos lá, Sarada. Isso! Aqui. Ai, agora eu caí nesse agarrão. Foi lindo, tá? Do jeito que eu caí nesse agarrão. Ai, não! Eu errei o Kauter, galera. Vamos. Isso! Tá, agora é hora de eu rushar. E vai tomar o triplo. Tomou o triplo, galera. Eu acho que dá pra vencer o round por conta desse triplo, hein? Nossa, aí é. Oh, e o pior é que foi Sasuke Criança contra Naruto Criança, né? Foi da hora esse round, galera. Mas beleza, eu vou trocar aqui agora um pouco. Vou jogar aqui com o Obito e vou usar a Sarada mais de suporte, tá, rapaziada? Vamos, solta isso daqui. Vai lá, Sarada. Ah, Sarada errou, mano. Ai. Toma muito cuidado com esse cara aqui, mano. Ele joga bem, galera. Vamos. Toma. Ah, eu achei que ia pegar, hein? Eu mosquei de não ter esperado ele usar a troca. Vamos, Sarada. Tá, Sarada não salvou nós nenhuma, galera. Tá, eu tô sem troca. Então... Opa. Beleza. Vamos. Solta. Tá, agora que ele tá sem troca, galera. Ih, eu também tô sem. Tá. Ah, ele foi salvo. Até fiquei quieto. Ele foi salvo. Beleza. Vamos. Beleza, galera. Agora eu tô um pouco assarado aqui. Vamos, Sasuke. Ah, Sasuke não erra uma... Ah, Sasuke não erra uma dessa. Sasuke, se errar uma dessa aí, você vai me complicar, viu? Vamos. Boa. Ai, galera. Beleza. Ah, aqui. Ele vacilou, hein, galera. Nossa, como assim, mano? Não era tu batendo de costa, galera. Tá, vamos jogar com o Obito, então. Tá, ele vai sempre rushar com esse Asuma. Beleza. Vamos. Tomou. Tomou. Tomou o Shidori. Essa troca com o Sasuke e o Shidori é muito boa, né, mano? Já vai... Opa. Vamos. Ai, galera. Camuim aqui. Embaçar demais, mano. Vamos, Obito. Nossa, galera. Agora é hora. Beleza. Ai. Asuma salvou ele. Mas dá pra trocar aqui pra sarada. Ai, eu errei. Não. Ah, como assim? Eu tava defendendo, galera. Vocês viram. Eu tava defendendo. Nossa. Eu tava defendendo, galera. Nossa, ele tomou essa daqui de bobagem, hein? Vamos. Vai, Obito, lá. Beleza. Voltou minha troca. Dá pra rushar, hein? Beleza. Voltou a troca aqui. Vamos. Ai, galera. Vamos, Obito. Salva nós aí, Obito. Ganhei, galera. Ganhei, galera. Vamos pra cima. Ganhei uma primeira partida aqui utilizando os Uchihas. E é isso. É isso. Fé em marcha, galera. Fé em marcha. Só que agora eu vou ter que ir pra igreja. Então eu vou ter que terminar o vídeo depois. Ah, e o meu medo de começar a jogar mal. Rapaziada, o time dos Uchihas evoluiu. E eu vou jogar contra um líder do esquadrão, Jonin. Eu até falei pra ele pegar leve, né? Ele é muitos ranks acima do meu. E o time dos Uchihas é Itachi adolescente, Shisui, que no caso é adolescente. E o Sasuke do começo, Chipuden, que também é um adolescente. Então é isso. É um time muito bom, galera. Tanto que eu já vou vir aqui, ó. E já tentar jogar aqui o Shisui. Vamos ver o que o Shisui faz aqui de boa. Olhe. E vamos lá. Vai. Ah, eu errei o counter, galera. Nossa senhora. Eu errei o counter porque ele veio com esse agarrão aqui. Nossa. Tá. É, e o cara já... Mano, se eu caio nesse estidor aqui, mano, eu juro que ia ficar muito triste, galera. Vamos lá, Sasuke, salva nós. E... Opa. Beleza. Vamos tentar jogar isso aqui. Agora rusho. E... Beleza, galera. Oh, o bom Shisui é muito rápido, galera. Beleza. Vamos. Eu tô com mais substituição. Opa, eu tô com mais substituição, mano. Ah, e se ele pegasse... Ah, que isso, mano. Opa. Beleza. Vamos. Tentar vir aqui agora. Ih, ele tá sem substituição. Peguei. Nossa, que cagada eu ter pegado nesse ultimate, galera. Aqui foi cagada, mano. Eu igualei o Houd graças a esse ultimate, tá? Porque ele tava com muito mais vida do que eu. E agora eu consegui dar uma igualada no Houd. Cara, eu vou ver se eu mudo. Por quê? Porque o Shisui não é tão bom, galera. Não, na real ele é muito bom pra jogar. Mas eu prefiro ele como suporte, né? Eita, agora eu fui no... Fui de garfo no dia de sopa, hein, galera. Tá? Vamos soltar aqui o Shisui. Mano, será que eu entro no Awake Me? Não, eu não quero entrar no Awake Me, não. Ele entrou. Ele entrou. Beleza. E ele já tomou aqui um dano. Boa. Vamos. Tá, galera. Dá pra dar ele aqui. Vamos. Tá, ele tá sem troca. Tá. Beleza. Ih, ganhei o Houd. Nossa, que cagada, galera. Consegui ganhar aqui o Houd. Mano, o time dos atijas é muito bom, cara. E ele entrou no Awake Me aqui que... Que complica. Olhe. Nossa, é sério que eu tomei dois injutos, velho? Ah, olha que pilantra, velho. Tá, agora ele tá mostrando a habilidade de um líder de esquadrão Jonin, né, galera? Vamos. Opa. Beleza. Vamos lá, Shisui. Pega lá. Não vai pegar, né? Vai virar aqui, né? Sabia que você ia virar aqui, filho. Vamos. Nossa, esse Lee é muito chato, galera. Vamos. Beleza. Ele tá ligeiro, galera. Porque ele só tem uma troca, né? Vamos. Ah, eu não poderia ter tomado esse dano, hein? Nossa, mas a batalha aqui tá... A vida tá até que parecida, né? Ah. Pega a materiaça. Boa. Ah, esse eu achei que eu tava batendo, galera. Beleza. Aqui voltou a substituição dele. Eu fiquei ligeiro porque voltou a substituição dele, né, galera? Vamos. Tá, agora ele tá sem substituição. Beleza. Ui, eu tô sem chakra, galera. Ah, eu tava sem chakra. Eu poderia ter evitado esse, né? Poderia, né? Vamos. Vamos. Beleza. Ai, galera. Agora ele vai dar essa espalmadinha aqui no Shidori, né? Tomar cuidado. Vamos. Beleza. Dá pra ganhar, galera. Ganhei? Eu ganhei? Nossa, eu ganhei, galera. Mano, eu não entendi nada dessa batalha. Eu nem consegui comentar direito. Mas eu ganhei, galera. Caraca, mano. Pô, galera. Lucrativo pra mim, cara. Lucrativo pra mim que eu ganhei de um cara que é muitos ranks acima do meu. Galera, o time do Tsuchias evoluiu. Estou com Indra Otsutsuki, Madara e o Sasuke. Até porque eu queria muito jogar com o Indra. Vocês vão falar, ah, mas o Indra e o Otsutsuki. Galera, vamos dizer que ele é o primeiro Tia. Eu já joguei contra esse cara. Ele é muito spammer de Shidori, mano. Então eu vou ter que tomar cuidado, galera. Porque aqui spamma o Shidori, viu? Opa. E esse suporte dele? Calma. Beleza. O suporte... Ah, eu não queria fazer isso. Eu tenho que me acostumar muito com o controle, galera. Olha lá. Ele vai spamar um pouco esse Ninjutsu aí. Ó, ele vai spamar bastante, na real, esse Ninjutsu. Vamos lá. Beleza. Vou tentar pegar ele aqui. E... E já, já ele vai vir no Shidori dele, galera. Toda vez que ele substituir, ele vai usar o Shidori. Ah, mano. Esse Boruto aqui é... É miserável, né, velho? Vamos lá. Eu queria virar o Sasuke, mano. Eu não consegui, velho. Que isso. Ó, já veio o primeiro Shidori aqui do... Dele, mas... Até aqui tá tranquilo, né, galera? Só não pode ficar tomando esses Ninjutsu à toa, né? Ah, que isso, mano. Olha a minha vida como já tá, galera. Porque eu só tomei Ninjutsu, velho. Beleza. E esse cara, ele é full defensivo, velho. Sai fora, Boruto. Galera, eu vou entrar no Awakening, mano. Eu vou entrar no Awakening. Eu só entro no Awakening pra quem assiste os vídeos e sabe que eu não curto. Eu só entro no Awakening, galera, quando eu acho que o Haldi tá praticamente perdido. E é o que eu tô achando aqui, galera. Que o Haldi tá perdido, mano. Vamos. Beleza. Ah, o que é sacanagem, galera? É o Suzano... Tomar counter, mano. Isso eu acho a maior sacanagem do jogo. Ah. E também outra coisa que não faz sentido é esse Sasuke ter esse Shidori que quebra a defesa, mano. Tipo, não faz o mínimo de sentido, galera. Deixa cair, não. Tá. Vamos. Tá. Vamos. Ele já caiu aqui na materaça. Ai. Quase cair nesse Boruto aqui, mano. Opa. Sai desse seu Shidori. Sai do seu Shidori, parceiro. Beleza. Tô bem aqui no Haldi. Tá. Ele vai dar essa spamadinha de Ninjutsu, galera. Beleza. Vamos lá. Uso o item de força aqui também. Beleza. Ih. Vamos. Ai, galera. Eu achei que ele ia vir ruxando, mano. Nossa. Ele vai spamar esse Ninjutsu aqui até umas horas, galera. Vamos. Beleza. Vamos, Indra. Tá. Tá. O que é isso, Sasuke? Ah, mano. Olha esse Shidori, galera. Não faz sentido algum esse Shidori, velho. Não faz sentido algum esse Shidori, velho. Beleza. Tomou aí o Katun. Vai. Vem nesse Shidori aí. Ah, galera. Como eu tô precisando ganhar um round, é a Wake Me de novo. Vamos lá, Madara. O problema é o quê? É que... Aqui ele tem bem mais troca, né, mano? Vamos. Vai. Dá pra ganhar esse round, galera. Beleza. Ganhei o round aqui com o Suzano, mano. Boa. Tive que apelar pro Suzano, galera. Tive que apelar pro Suzano. Vou jogar um pouco agora com o Sasuke, que eu ainda não joguei direito com ele. E é isso. Pô, ele já tomou aqui. Sai. Temare, miserável. Beleza. Ele tomou uma tiraça. Tá. Tomou o Shidori, galera. Vamos. Tomou outro Shidori, galera. Agora ele defendeu, né? Oh, escapa. Ah, eu ainda apertei pra substituir e não deu certo, galera. Opa. Ah, galera. Olha aí. Agora ele vai dar. Agora ele vai dar. Eu espamei um pouco o Shidori. Ele vai fazer alguma coisa, né? Beleza. Boa. Tá. Usei esse item certinho aqui nele. Vamos lá. Vai, Indra. Acerta ele lá. Tá. Ah, galera. Esse Shidori fez eu gastar todas as minhas trocas, viu, mano? Vai. Puxa aqui. Não. Eu queria usar o Shidori agora. Ah, o meu pegou. Errou, né? Tá. Errou. Eu tô com mais troca. Ele vai... Ele vai entrar na Wakeman, galera. Eu tô com mais troca, mas eu tô sem chakra. Beleza. Vamos ganhar desse cara, vai. Eu queria usar o... Eu queria usar o ultimate dos Uchihas, mas eu não consegui, galera. Vou ganhar desses caras. Não deu certo. Esse cara jogou bem. Me infernizou um pouco, mas ganhamos, galera. Vamos evoluir, cara. Que, meu Deus, eu queria muito, galera. Desculpa eu ter ficado quieto também, não ter falado muito, galera, que eu tô gravando esse vídeo meia-noite e vinte e um, galera. Meia-noite e vinte e um. E é isso, mano. Só os viciados online. Não posso falar alto pra não acordar minha família. Então, você já tem que deixar o like, tá? Porque olha isso aí, mano. Olha isso aí. Você tem que deixar o like. E se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo. Agora, vamos pra próxima partida, né? Galera, eu estou gravando aqui na conta do meu amigo, o Inê. Até porque eu fui banido. Eu abri o jogo e tomei ban. Não sei o porquê, mas todo dia eu levo ban no Naruto Connect. Aos quem assiste os vídeos sabem disso. E, cara, eu tô gravando de manhã porque eu tava com muito sono. Muito sono mesmo. Eu resolvi gravar de manhã. Eu tô jogando contra o cara que tá com o time 7. O time 7 é bem chatinho de se jogar contra, né, galera? Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Como esse cara vai jogar, né, galera? Eita preula. Mas o meu time aqui tá bem apelão, né? Porque o Zutiraz evoluiu. Estou aqui com o Madara e o Obito, Jinchurik das 10 caudas. Eita preula. Jinchurik das 10 caudas. Aí, agora que eu posso respirar. Eita, eu tô batendo? Beleza, agora eu posso respirar, galera. Já vamos lá aqui. Toma. Ai, ultimate. Nossa, peguei o ultimate, galera. Eu achei que eu tinha errado o time, mano. Só que esse Madara é muito apelão, rapaziada. Caraca, eu achei que eu tinha errado o time. Mas esse Madara aqui, ele é muito bom, mano. Ele é muito bom, galera. E olha que ultimate maravilhoso. Pena que deu pouco dano, né? Calma aí. Vamos lá. Agora rush aqui um pouco. Vamos bater. Esse cara aqui, ele joga bem. Só que ele usa muita troca, mano. Beleza. Vamos lá. Será que eles têm Jutsu combinado, galera? Vamos ver. Ai, não pegou. Ah, galera. Ah. Eu tive que usar o infinito aqui porque o meu negócio de fazer o duplo acabou. Mas agora eu vou jogar um pouco com o Obito, né? Até para jogar com os dois Uchihas. Vamos lá, Madara. Deixa cair não. Isso. Beleza. Tá, o cara está bem retranqueiro agora, galera. Ai, tomei esse ninjutsu aqui que eu não poderia ter tomado, mas vamos lá. Nossa, olha esse Obito, galera. Mano, eu ainda acho que esse Obito aqui é mais apelão que o Madara, porque o range dele é maior, galera. E, mano, ele já perdeu aqui as trocas. Vai tomar. Vai tomar ultimate. Toma o ultimate do Madara e vai tomar do Obito. Tá, só espero que ele não quite, né, galera? Vamos ver. Nossa, esse ultimate também é muito louco com a Nanoboku. Beleza. Até que dá para dar ele aqui a partida até então, galera. Beleza. Vamos lá. Ah, errei aqui o counter. Errei duas vezes o counter, galera. Nossa, calma. Ele usou errado ali o dash. Vamos lá, Madara. Salva nós aí. Tá, o Madara não salvou nós. Mas vamos lá, então, Naruto. Voltou. Agora você vai apanhar aqui. Nossa, olha o Obito, cara. Ele substituiu e continua apanhando, porque esse Obito aqui é muito apelão, tá? Tô só com uma troca. Tem que tomar cuidado, galera. Beleza. Vamos. Ele também tá só com uma troca. Calma. Tá, agora eu tô sem troca, galera. Beleza. Vamos lá. E... Ah, eu queria finalizar com o ultimate. Ele tava sem troca, galera. Mas, beleza. Conseguimos vencer aqui mais uma. Esse time é muito roubado. Esse time é absurdo, absurdo. Foi uma partida até que tranquila pra se jogar. E, mano, o time é apelão, galera. É desse jeito, né? É desse jeito. É do jeito que merece. O like de vocês e a inscrição, né? Pra ajudar o canal. Vai, deixa o like aí, que é a meta é 500 likes. Aliada, o time dos Uchiha evoluiu. Estou com o Sasuke de Boruto, a Sakura Uchiha e a Sarada Uchiha. Eu tô jogando contra o cara que é Jonin. Ele é um rank acima do meu. E ele tá com Kakashi, Naruto... Meu Deus, que timezinho chato dele, galera. Opa! Peguei ele aqui. Ai! Sai, Naruto! Tá, eu não poderia ter tomado esse ninjutsu do Naruto. Tá. Vamos. Ai, boa! Caraca, o Sasuke cancelou, galera. Beleza! Ai, agora não deu, né? Ele vai jogar muito no ninjutsu, galera. Esse daqui vai jogar no ninjutsu, hein? Vamos, sai daqui, Naruto. Beleza! Tá, agora é a hora de eu bater, galera. Nossa, agora vai ser a hora de eu bater, galera. Nossa, eu poderia ter ficado com o Sasuke pra ter usado o infinito, né? Mas eu usei o completo porque ele soltou o Kakashi. Ô, e o meu item aqui é item de velocidade. Ô, coisa boa! Demorou. Ele vai virar esse bichão aqui. Puxou. Beleza! Vamos lá? Vamos que dá pra ganhar, galera. Ai! Beleza, ganhei o primeiro round. Perfeito, galera. Ganhei o primeiro round, jogando bem até. E é isso. Agora eu vou jogar um pouco com a Sarada, mano. O problema é que eu gosto mais daquele Sasuke jogando com ele do que como suporte. Eu acho um suporte ruim, galera. Vamos. Não! Kamui! Ai, galera, esse Kamui aqui que me lascou, hein? Boa! Nossa, Sarada aqui como suporte, galera. Ah, eu tava batendo o jogo. Ah, jogo. Na gambiarra mesmo. Vamos lá. Será que ele vai soltar de novo isso? Ah, já, já ele solta, galera. Beleza. Ai! Putz, eu achei que o Cauter ia pegar, né, mano? Mas não pegou. Oh! Agora eu tô sem troca, galera. Tô, não. Vamos. Sakura. Sou. Ele gastou uma troca totalmente à toa, galera. Ah, que isso. Eu tô defendendo. Ah, que isso, jogo. Eu tô defendendo o jogo. Tá, esse round aqui pra eu pegar aqui esse round, galera. É, não ia ter como, mano. Ainda mais com o Kakashi aqui de Kamui. Eu tenho que tomar cuidado, galera. Tenho que tomar muito cuidado. Vamos lá, Sakura. Opa, pegou. Hum! Defendi, hein? Caraca! Será que ele vai dar spamada disso, galera? Será? Eu acho que não, hein? Ih, vamos. Beleza, usei o item de velocidade, galera. Vamos. Ai, beleza. Ele tá só com uma troca. Eu tenho que tomar cuidado, né, galera? Eu tô jogando contra um Jonin, mano. Beleza. Vamos. Beleza, galera. Tá, agora que é a hora. Ah, ele defendeu. Vamos. Isso, deixa cair, não. Vamos, Sakura. Salva nós aí. Ah, Sakura. Ai, tomei. Agora, agora esse round aqui complicou, hein, galera? Beleza. Tô sem troca, galera. Beleza. Consegui usar isso daqui pra... Nossa, ele tá sem troca também, galera. Vamos. Vamos lá. Combinado. Triplo. Triplo combinado, galera. Vamos lá que eu queria ver o triplo da família Utiha. Eu acho que eu não vou derrotar ele, mas eu quero ver o triplo da família Utiha. Se eu continuar assim... Eu derrotei. Eu derrotei o Jonin. Pode vir, sua mãe. Ai, que família linda, cara. Olha isso. Caraca. Não, essa daqui... Essa foi uma partida digna pra finalizar o vídeo. Essa foi uma partida digna pra finalizar o vídeo. Que partida maravilhosa, galera. Nossa, não. Que partida maravilhosa, galera. Meu Deus do céu. Não, essa eu gostei, cara. Mas, bom, galera, esse foi o vídeo evoluindo com os Utihas. Foi a sugestão de inscritos. Então, comentem mais sugestões, que eu sempre leio todos os comentários. E sigo a dica de vocês. Se gostaram, deixa o like, que ajuda muito o crescimento do canal. Inscreva-se se não for inscrito. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E até o próximo vídeo. É nóis. E até o próximo vídeo.